E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo né rapaziada Hoje rapaziada eu vou tá mostrando pra vocês aí né, uma coisa nova que veio na nova atualização que eu acho que vocês não perceberam né Como vocês sabem né, saiu a nova atualização aí do jogo, onde veio o novo bar do Zé né rapaziada Veio aí né, o churras do Zé, veio o drive-thru pro jogo, mano veio o novo carro que foi o Mustang Veio a nova opção né rapaziada, de colocar adesivo no carro, veio também a nova opção de trocar a cor do interior dos veículos né Que eu troquei né, ó, troquei a cor do interior aí ó, coloquei vermelho, muito top mesmo E rapaziada, uma das coisas novas que veio aí foi o estacionamento né rapaziada, veio aí né, novos carros para o estacionamento Como vocês sabem aqui não tinha nenhum carro e agora veio ó rapaziada, colocaram aí ó, um Corolla rapaziada, uma Porsche e um Uno tá ligado E não foi eu que coloquei aqui rapaziada, veio aqui, agora esses carros estão aqui né rapaziada O Zé que colocou aqui, igual o Detran e o Shopping né, o Shopping e o Detran tinha esses carros E agora aqui também tem mano ó, muito, muito top mesmo, comenta aí ó, o que vocês acharam né, bem top É claro, o gráfico desses carros aí não tá bem, 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 mas é mais pra simular né rapaziada Os carros aí ó, muito, muito top mesmo né rapaziada, cê é louco, na minha opinião ficou muito top Ah, evoquei também né mano, com esse interior vermelho, muito, muito top mesmo né, então bora sair aqui Bora procurar alguma outra coisa, eu acho que é, veio também rapaziada, essas casas mano, se você reparar Essas casas estão todas reformadas né rapaziada ó, todas elas estão reformadas Essa casa aqui ó, o Zé reformou, deixa eu ver mano, deixa eu ver como é que tá ela por dentro É só mudou a pintura né rapaziada, o Zé mudou as pinturas das casas né rapaziada, muito, muito top mesmo né Bora tá dando uma olhadinha por aqui ó, a delegacia aí, creio que essa delegacia deve mudar em breve rapaziada Acho que essa delegacia tá muito crua né, muito sei lá, tá ligado, mas vai que não muda né Ó, bora tá vindo por aqui também rapaziada, ó, bora dar uma averiguada por aqui Acho que por aqui não mudou muita coisa né, mudou aí né, o bar do Zé né rapaziada, que agora é um novo bar do Zé Mudou também, que tirou um muro aqui, tinha um muro ó, tirou um muro daqui Deixa eu ver pra cá, é, aqui rapaziada ó, também tinha um muro, tirou ó rapaziada ó Aqui removeu ó, em breve também, deve vir alguma coisa pra cá, porque aqui era fechado E abriu né rapaziada ó, muito, muito top mesmo Ó, esse terreno aqui rapaziada, não tinha nenhuma casa ó, agora parece que tem ó Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui ó, é, esse terreno aqui rapaziada, era totalmente vazio E agora aí né, o Zé colocou uma casa aqui ó, muito, muito top mesmo ó, ficou top rapaziada Essa casinha aqui ficou top, é, mano, acho que é isso rapaziada, mudou pouca coisa A casa com piscina mudou também né, é, não sei se vocês repararam mais A casa com piscina mudou né, mudou a cor dela, tá ligado, mudou a sacada né Que a sacada ali em cima era de vídeo, agora tá em um detalhe de madeira né rapaziada Não sei se é o bug, sei lá o que que é ó, as janelas também ó, ficou bem mais top A porta ó, mano, ficou top rapaziada, ficou top, 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 top Bora ver aqui por dentro rapaziada ó, bora ver a garagem A garagem não mudou muita coisa, mas mano, ó, Zé Lu, ficou top aí né A casa com piscina só não mudou a cor desses muros aqui ó, dos lados Mas de resto rapaziada, mudou a casa inteira né, mano, ao menos a piscina E ó, a madeira ali ó, o detalhe de madeira ali também ficou, mudou, ficou show né rapaziada E aí sim, vou finalizando esse vídeo por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o meu seu like E aí sim, valeu, falou, fui